E hoje eu tenho o prazer de receber no nosso quadro a doutora Kate. Doutora Kate, seja muito bem-vinda. A doutora Kate trabalha também com as patologias do couro cabeludo e ela tem uma linha que eu acho muito interessante, que são os tratamentos à base de produtos naturais. Doutora Kate, me conta como tem sido essa experiência na utilização desses produtos, o que você tem percebido, qual a indicação? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer muito a esse momento, mas basicamente a minha formação foi de química acadêmica a vida toda e eu trabalhei com produtos naturais. Então quando eu terminei o doutorado eu pensei, por que não aliar os produtos naturais aos tratamentos capilares, que foi a terapia capilar que eu fiz um curso. Então, como utilizá-los? Basicamente através de artigos científicos que a gente busca, que tenham efeitos comprovados comparados a medicamentos já utilizados na terapia, como minoxidil, finasterida, entre outros. Então esses produtos naturais são testados e comparados a esses efeitos. Então, junto disso a gente vê os efeitos clínicos que dá nos pacientes, a gente consegue obter efeitos muito excelentes comparados às medicações que a gente tem já comprovadas e a gente consegue ter resultados excelentes. utilizando os alecrim, hortelã-pimenta, óleos essenciais que tem uma matriz volátil, porém extremamente pura de ativos, uma composição muito rica. E a gente utiliza óleos vegetais como um efeito com paracarreador no couro cabeludo e como esse óleo vegetal tem uma estabilidade maior, ele consegue manter aprisionado esses óleos essenciais que são mais voláteis dentro dessa matriz ali, que é o couro cabeludo. Com a massagem a gente consegue absorver todos esses nutrientes, esses componentes voláteis dentro do couro cabeludo. O que é importante sempre é a massagem, porque os estudos mostram que se você utilizar até um placebo, por exemplo, água, comparado ao minoxidil, comparado ao alecrim ou outra matriz, até você usando nada com massagem você consegue obter crescimento capilar. O legal de tudo isso, gente, que é muito importante que a doutora Kate falou, é que os tratamentos eles são baseados em estudos científicos. Por isso que às vezes a gente pergunta, mas será que tratamento caseiro funciona? Se tiver um embasamento científico acompanhado de um profissional, funciona. E hoje a doutora Kate vai ensinar como fazer um blend para que você possa utilizar aí na sua casa para te ajudar na saúde do teu cabelo. Doutora Kate, nos mostra essa dica então que você preparou aqui para a gente. Basicamente você vai precisar de um óleo vegetal. Aqui eu trouxe para vocês, aqui é um blend, é um blend que eu preparo para os meus pacientes, que também tem semente de uva, óleo vegetal de semente de abacate. Aqui a gente vai utilizar o óleo de semente de abacate nas proporções de 4 ml, basicamente. A gente vai preparar 4 ml, na sua casa se você tiver o olhinho, você vai pegar 3 a 4 ml, depende do tamanho da cabeça, do couro cabeludo. E você vai aplicar, por exemplo, aqui eu tenho óleos essenciais de gengibre, você vai utilizar para 4 ml, 2 a 3 gotas. E também óleo essencial de hortelã pimenta ou melaleuca. Você pode usar alecrim nas mesmas proporções. Quanto mais ativos, menos a quantidade de gotas. Então se você utilizar 4 ativos, 1 gota de cada um. Se você utilizar 3, pode ser 2 gotas. 2 gotas. Porque você vai aumentando muito a concentração desse blend que você vai aplicar na cabeça. Então para misturar, você tendo um conta-gotas, você vai fazer várias sucções, subindo e descendo várias vezes, até que misture todos esses compostos dentro dessa matriz oleosa. E você vai aplicar no couro cabeludo e em seguida já fazer a massagem. Deixando agir alguns minutos e já enxagando. E quanto tempo fica massageando, doutora? 2 minutos é comprovado cientificamente que já é suficiente para que esses ativos adentrem no couro cabeludo, na epiderme. 2 minutinhos. E já faça o efeito. E esse blend, ele pode ser utilizado em quais condições? Todo mundo pode usar. Tá. Inclusive, quem tem caspa, quem tem qualquer questão microbiana no couro cabeludo. Ah, lavei o cabelo hoje, amanhã queria sair sem lavar o cabelo. O cabelo já está descamando? Faça uso do blend, que as próximas 3 lavagens você não vai ver o seu couro cabeludo descamar, basicamente. Ah, legal. Você vai ver um controle antimicrobiano muito interessante. Além do crescimento capilar, que estimula, é comprovado que o alecrim, a hortelã pimenta e esses outros componentes têm ação para o crescimento capilar, né? Tanto é que o alecrim, ele é considerado minoxidil natural, né? É, minoxidil natural. Ele é vasodilatador, ele é destringente, eu amo o alecrim, a gente utiliza aqui na clínica também nos nossos protocolos. E uma coisa importante, depois que a pessoa aplicou, fez a massagem, quanto tempo precisa ficar no couro cabeludo para lavar? Dois minutos de massagem e se você quiser deixar mais um tempo é suficiente. Porém, o que a gente tem que pensar? Os ativos, eles foram entregues para epiderme durante a massagem do couro cabeludo. Após isso, ele só vai evaporar para o meio externo. Então, o que você tem lá? O óleo base, o óleo de abacate ou o cimento de uva, que também são extremamente hidratantes. Não tem problema dormir ou deixar no couro cabeludo. Entendi, entendi. Existe alguma contraindicação? Quem tem o couro cabeludo, às vezes, com alguma lesão? Gestantes, hipertensos, tem que tomar cuidado porque o alecrim tem compostos que podem estimular os problemas cardíacos. Então, você pode aumentar a pressão ou tem algumas questões de sentido. Gente, vocês gostaram dessa super dica? É um tratamento caseiro com embasamento científico que foi ensinado por uma doutora especialista nessa área. A gente vai deixar também o Instagram da doutora Kate aqui para que você possa segui-la lá no Instagram, que ela também traz muitas dicas e muitas informações referente à tricologia. Então, aproveita, faz esse tratamento e depois traz um feedback para a gente porque a nossa intenção com esse quadro é trazer cada vez mais saúde para o teu cabelo e couro cabeludo. Doutora Kate, muito obrigada e até a próxima.